Olá pessoal, meu nome é Luiz Mendes, mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, esse celular aqui é o J6, J600GT, ok? E ele veio aqui para a gente desbloquear a conta Google dele, porém ele estava com Android 9 atualizado, então ele não dava ali as opções do bloqueio do chip, não dava do talkback, não dava do YouTube, não dava o assistente. E a única maneira de fazer o desbloqueio é fazendo um download nele, instalando aqui uma outra ROM nele, para a gente poder fazer o desbloqueio, ok? Só que é o seguinte, esses celulares aqui, o J6, J4, J8, eles vêm com a binária. E se você não abaixar a binária correta ou a binária superior a dele, ele dá erro. Quando você coloca o modinho, ele dá erro, vou ver se eu consigo achar o erro aí, e coloco para vocês na descrição, uma foto aqui no vídeo, tá? Eu já abaixei várias aqui, até que eu descobri a binária dele. Como que você descobre a binária dele? A binária dele é a binária 8, ó. Está bem aqui, ó, mostrando a pasta. Para você descobrir a binária dele, você tem que fazer o quê? Você tem que... É... colocar ele... Em modo Fast Boot, né? Ou dar o Hard Reset nele, aí você vai saber, modo Recovery, se você preferir. Como que você coloca ele em modo Recovery? Você segura o volume mais, Power, segurou, vibrou, solta o Power. Ele vai entrar no boneco do Android. Segura, ó lá, entrou. Agora, aqui, pessoal, ó... É que a câmera aí, ela está no Selfie, mas, ó, aqui, ó, vai estar aqui, ó, o Android 9, e aqui, ó, J6, GTV, JS, e depois esse número aqui, ó, 6, é o binário dele. Então, se o seu está... Aqui está o 1, está o 2, está o 3, está o 4, está o 5, é o binário correto do seu aparelho. Então, você tem que abaixar a mesma binária. Eu abaixei outras binárias aqui, não fiz o procedimento aqui de colocar ele no modo... É... A Odin está aqui, ó... Não precisa tirar a Odin fora, você só reseta ela aqui, ó, resetar a Odin. Resetou, beleza, tá? O celular está ligando, eu vou desligar ele e vou colocar ele em modo Download. É... Já abaixei aqui, mostrando a pasta aqui do Download. Aqui, ó... Vou fazer a extração aqui, ó, dela. Eu vou extrair. Então, se você abaixar aí, pode ser o J6, J6-100GT, mas se for binário diferente ou inferior, ele não vai dar certo, tá? Vou desligar aqui para a gente colocar ele em modo Download, ó. Desligar. Está extraindo lá, a Odin está aberta aqui. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo, os drivers da Samsung e a Odin. E o... Vou deixar o link para vocês com todas as binárias, tá? Vou ver se eu consigo deixar com todas. Pelo menos a binária 6 eu vou deixar, mas quero ver se eu consigo deixar com todas as binárias para vocês. Para colocar ele em modo Download é o seguinte, pessoal. Você vai segurar volume menos e volume mais. Segurou os dois juntos. Coloca o cabo. O cabo já está ligado no notebook. Olha lá. Já entrou. Dá um toque para cima, ele vai entrar em modo Download, ok? Pessoal, entrou aqui no modo Download, ok? Aí vocês vão aqui, ó. BL. Já reconheceu lá na porta 4. Ele está extraindo aqui, ó. Ó, está terminando. Vai terminar e eu vou abrir a pasta dele lá, ó. Abriu, beleza? Eu vou lá em Downloads. Aí você vê onde você colocou a sua pasta aí, ó. E você identifica o seu aparelho aí, a sua rua. Deixa eu ver aqui aonde que ela está. Aqui, ó. BL. Vai carregar. Lembrando, pessoal, que esse procedimento aqui também, ele corrige loop infinito. Ele corrige aí alguma falha aí no Wi-Fi. Falha no Android, no sistema, né? Às vezes você instala um jogo aí pesado e ele corrompe algum arquivo. E começa a dar um bug aí no sistema e ele corrige, tá? Então, você passando o sistema nele, ele faz a correção dessas coisas aí. Depois que eu fizer aí a restauração do sistema, passar a run nele, aí eu vou fazer o desbloqueio da conta Google. Por quê? O Android que estava nele, o Android atualizado, não dava nenhuma opção para você desbloquear a conta Google. Então, primeiro a gente faz isso, faz um... Muda a run dele, se for preciso faz um downgrade nele. E depois faz o desbloqueio. Esse app aqui, o app, ele demora um pouco mesmo, tá? Vai ali, está aí os arquivos ali da run. Mas depois o resto aqui é mais fácil. E mais rápido. Pessoal, já de antemão, tá? Se esse vídeo ajudou vocês, eu peço que vocês cultam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Dá uma força aí, não custa nada, clica aí e se inscreva no canal. Eu agradeço vocês. Carregou o app, vamos lá no cp. Agora aqui é rápido. Vamos lá no csc. Carregou. Se tudo dá certo, ele vai começar a carregar lá e no celular também. Dê start. Olha lá, começou a carregar. Vai fazer uma barrinha aqui no celular também. Lá já está carregando. Não mexa no telefone, tá? Deixa aí que ele faz tudo sozinho agora. Pessoal, voltando aqui, ó. Já deu ali o pass. Ok? Olha lá. Belezinha. Já instalou. Ó. Está reiniciando. Pessoal, é... Eu vou ver se depois que ele voltar aqui eu faço outro vídeo fazendo desbloqueio da conta Google dele, tá? Ok? Por enquanto eu agradeço a todos. Deus abençoe. Um abraço. Valeu!